Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. O presidente interino Michel Temer cumpre a agenda em Brasília hoje. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto conversar com o João Pedro Neto, que tem essas informações. João, é com você. É isso mesmo. O presidente da República interino Michel Temer está reunido neste momento com líderes do Senado Federal. São líderes de dez partidos do Senado Federal e o ministro Gedel Vieira Lima, da Secretaria de Governo, que também participa dessa reunião. A gente lembra que ontem Michel Temer já havia se reunido com parlamentares. Essa reunião de ontem foi com partidos da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Nesse encontro de ontem foram discutidos temas como a votação de medidas provisórias, a revisão da meta fiscal e também a disposição do presidente de governar com o Congresso. Bom, daí na parte da tarde Michel Temer tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele se reúne com ministros de Estado. Às três e meia está marcada aí uma agenda com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho. Às cinco da tarde Michel Temer recebe o ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab. Bom, aqui no Palácio do Planalto também já acontece uma outra reunião. O ministro da Casa Civil da Presidência da República, Eliseu Padilha, coordena a primeira reunião do grupo de trabalho com representantes de centrais sindicais e do governo para discutir a questão da Previdência Social. Esse grupo de trabalho, a gente lembra aí, foi criado na última segunda-feira por determinação do presidente interino Michel Temer para discutir aí e apresentar num prazo de 30 dias uma proposta de reforma do sistema previdenciário. Essa reunião também já começou aqui no Palácio do Planalto. Uma última informação, hoje na parte da tarde acontece também aqui em Brasília a cerimônia de transmissão de cargo no Ministério das Relações Exteriores. Essa solenidade com o ministro José Serra está marcada para as duas horas da tarde no Palácio do Itamaraty, aqui em Brasília, a sede do Ministério das Relações Exteriores. Jaime. João, obrigado. Qualquer novidade aí do Palácio do Planalto nos chama aqui no estúdio. O governo revogou ontem portarias que habilitam a contratação de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida na modalidade Entidades, que representa cerca de 1,5% de todo o programa. Segundo o Ministério das Cidades, essa é uma medida de cautela, já que essas portarias foram assinadas nos últimos dias do governo anterior e, segundo o Ministério, sem os recursos necessários para o atendimento. A partir de agora, as equipes técnicas da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das Cidades vão analisar e discutir o modelo de habilitação nessa modalidade de entidades. O Ministério garantiu ainda que o programa Minha Casa Minha Vida está mantido e será aperfeiçoado. Em quatro anos, a Lei de Acesso à Informação estabeleceu uma nova relação entre o cidadão e o Estado. Só nesse período, foram cerca de 400 mil pedidos de acesso a informações de órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Ter acesso a informações públicas, como por exemplo, de que forma o governo está usando o dinheiro arrecadado com impostos, está na Constituição. Mas a lei que regulamenta esse artigo só entrou em vigor em 2012. Quatro anos depois, muita gente desconhece a lei. Não, não conheço, nunca ouvi falar. Ouvi falar assim por sinopse das redes sociais, mas não sei bem a fundo, né? Qualquer pessoa pode pedir informações de seu interesse aos órgãos públicos. E é possível solicitar pela internet. Quem mais faz uso dessa ferramenta são os jornalistas e as organizações não governamentais ligadas à fiscalização e ao controle dos gastos do dinheiro público. Desde que a lei entrou em vigor, foram 400 mil pedidos de acesso à informação aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Por meio do Serviço de Informação ao Cidadão e SIC, Canal Unificado de Recebimento dos Pedidos de Acesso, foram quase 380 mil pedidos ao Poder Executivo Federal. 98% foram respondidos em um prazo médio de 14 dias. A ONG Transparência Brasil é uma das instituições que atuam com a divulgação de dados públicos e encontrou na Lei de Acesso à Informação a ferramenta ideal para desenvolver seu trabalho. A administração de corre-forma é obrigada por lei a responder. Se não responde, ela está infringindo a lei. Sem dúvida, a gente está num momento agora muito diferente do que era há quatro anos atrás. Existem instrumentos de fato para fazer a solicitação de informação. A lei mudou a cultura da administração pública. Antigamente a informação era da administração e ela pouco disponibilizava ao cidadão. Hoje a informação é pública do cidadão e como regra assim tem que ser tratada. Então isso demonstra, na verdade, que o Estado brasileiro está mudando o seu comportamento e a cultura pró-transparência. Controlar os gastos públicos e planejar o orçamento dentro dos limites desejados. A Semana Nacional de Educação Financeira foi criada para conscientizar a população sobre os benefícios de uma vida financeira organizada. Você sabe organizar bem os seus gastos? Hoje eu consigo ter mais um equilíbrio, né? A gente vai aprendendo com o passar do tempo, dos anos, você vai ficando mais velho, você vai aprendendo e priorizando mais, né? Mota de água, luz, condomínio, despesas com carro, compras, tudo isso eu sempre faço. Para conscientizar os brasileiros sobre a importância do planejamento financeiro, mais de mil atividades estão sendo oferecidas em todo o país na Semana Nacional de Educação Financeira. É um movimento que estamos realizando no Brasil, também é algo que acontece mundialmente, para chamar a atenção de toda a população para a importância da educação financeira. Como gastar a própria mesada, a importância de economizar parte do que ganha e saber bem o preço do que vai comprar. Essas são algumas das lições aprendidas pelas crianças e adolescentes na Semana Nacional de Educação Financeira. E os escoteiros lançaram uma missão, quem cumprir as tarefas de educação financeira ganha um novo distintivo. A gente recebia mesada e eu sempre economizava para conseguir coisas maiores, por exemplo, presentes de aniversário e essas coisas. A iniciativa dos escoteiros tem o apoio do Banco Central, que vai fornecer o material didático sobre o assunto. A ideia é formar adultos mais conscientes sobre a importância do equilíbrio financeiro. Quem consegue gerir melhor as suas finanças vive de maneira mais equilibrada, mais tranquila. Os recursos são poucos em alguns casos e, portanto, lidar com eles de maneira consciente certamente vai afetar de forma positiva a vida dessas crianças. E parece que as crianças estão aprendendo direitinho as lições. Quando eu guardo dinheiro, eu geralmente penso se eu vou precisar de um resto ou não. Eu guardo tudo que eu ganho, eu guardo para quando eu poder ter um dinheiro bom, quando eu quiser comprar alguma coisa, eu vou poder comprar. Belo exemplo, né? Essa já é a terceira edição da Semana Nacional de Educação Financeira, que vai até 22 de maio. A programação completa está na página do evento na internet. Nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais, no Twitter e no Facebook. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!